Música Aqui com o goleirão o Luciano da equipe do Adaf Saudades Um resultado importante né Luciano Vocês que vieram muito bem na classificação geral Conseguiram, se eu não me engano, o segundo lugar geral Pegaram a equipe do Arsenal, uma equipe muito aguerrida como vocês puderam notar Eu quero pedir a tua opinião, a tua opinião própria de você na partida e a da tua equipe Eu acho que a gente teve algumas dificuldades aí durante a semana A gente sofreu com lesão, hoje também a lesão do Lê Tentar com o plantel meio reduzido aí Tínhamos também um do nosso burifora também Além do cartão amarelo, além do pessoal com lesão Sabíamos a dificuldade que é jogar aqui Uma quadra pequena parecida com a nossa A equipe do Arsenal cresceu muito durante a competição Então a gente sabia da dificuldade que ia ser Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil E eu acho que o resultado foi justo mesmo Pelo que as duas equipes apresentaram durante a partida Está de parabéns a equipe do Arsenal, a equipe também está de parabéns Mesmo com as dificuldades vindo aqui, conseguimos um bom resultado Conseguimos levar esse ponto para casa E agora é trabalhar durante a semana Para tentar reverter e tentar conseguir a vaga em casa No jogo, na próxima semana É, agora a equipe de vocês vai contar com o apoio da torcida Lá na nossa transmissão, muita gente de saudades Também mandando sua palavra de apoio lá Se você quiser fazer o convite para a torcida de vocês Fizer presentes no ginásio Lá a tela do portal agora está em aberto para vocês Eu acho que sim, então a gente costuma dizer Que a nossa torcida lá é o nosso sexto jogador Então a gente já faz o convite Aproveita, ressalta aí para o pessoal Se fazer presente aí no jogo da próxima semana Nós lotar aquele ginásio lá E tentar buscar essa classificação aí Para chegar no nosso objetivo Que é chegar na grande final do turno E aí E aí E aí E aí E aí